E já começa a valer esse ano um novo horário de funcionamento em algumas creches de Presidente Prudente. Veja agora como vai funcionar o projeto que vai estender o tempo das crianças nas unidades de ensino. Não é fácil para a Jaqueline a rotina de cuidar do Antônio Carlos, de 7 meses, e da Emily Vitória, com 2 anos. Enquanto o marido trabalha, ela dá conta da casa, mas precisava mesmo era conseguir ajudar no orçamento doméstico. Só que para trabalhar também andava complicado. Eu não estava conseguindo arrumar emprego por causa das crianças, que não tem quem deixar, não estava conseguindo vaga na creche. Estou com as propostas de emprego, mas consegui meio período só para a creche, que é da meio-dia e meio a cinco e meio. Só que a proposta que eu estou de serviço é até às seis horas, né? Mas agora pode ser que dê certo. Ela ficou sabendo do lançamento do programa Creche Parceira, que vai abrir as unidades de ensino em Presidente Prudente até às sete da noite. Vai melhorar bastante. Eu vou lá procurar saber na creche e vou aceitar, estou pensando em aceitar a proposta de serviço, né? Porque facilita bastante. Porque vai ser um horário que vai dar para mim sair e pegar as crianças na creche. De todas as 37 creches de Prudente, 12 vão iniciar o ano letivo com a novidade no dia 19 de fevereiro. A princípio, serão atendidos 115 alunos com idades até três anos. Os pais precisam comprovar a necessidade do horário estendido por conta de trabalho e não ter ninguém para buscar a criança. De acordo com o prefeito Nelson Bugalho, a intenção é ampliar o programa para atender a toda a população que tiver a necessidade. Se no decorrer deste ano, 2018, outras escolas municipais apresentarem a mesma demanda, nós implantamos imediatamente o programa creche parceira nessas escolas. A demanda mínima necessária para cada escola é de cinco alunos. Em tempos de cortes de despesas, o prefeito diz que o investimento para o projeto não vai atrapalhar as contas municipais. Nós vamos gastar muito pouco, por quê? Porque isso vai ter mais a ver com o remanejamento de pessoas, de horários. Claro que nós vamos gastar um pouco mais com energia elétrica, água, mas muito pouco. Para esta doutora em educação, apesar do horário ajudar os pais com o trabalho, é preciso se atentar para a importância da convivência familiar. É importante que ela esteja em desenvolvimento nos outros aspectos, físico, emocional, social e em contato com outros grupos que não só o da escola, que ela também tenha momentos de lazer com os pais e irmãos, que a criança sinta a presença afetiva dessas pessoas com qualidade ao longo da semana.